Olá, e começa agora o Estratégias em Renda Fixa, um novo programa do BTG Pactual para falar sobre renda fixa. Então, para você, investidor, que quer saber como alocar seu portfólio em renda fixa, este é o programa certo. Nós trazemos os nossos especialistas para falar sobre cenário macroeconômico, política monetária no Brasil, como andam os juros, inflação, crédito privado e as alocações das classes de ativos dentro de renda fixa. Então, nos acompanhe aqui, este é o primeiro episódio. Eu sou Carol Camura, Portfólio Manager e RI de Portfólio Solutions e trago agora mensalmente para vocês este programa. Vocês estão acostumados a me ver no Offshore Connection, mas este programa é um novo programa que eu tenho a honra de estar trazendo aqui para vocês também, investidores de renda fixa, para acompanhar. Estou aqui com Álvaro Frasson, economista de Portfólio Solutions. Seja bem-vindo. Valeu, Carol. Obrigado pelo convite. Obrigada por estar aqui. Frederico Cury, analista de crédito privado da área de research aqui do BTG Pactual. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Muito bom ter vocês dois aqui. Eu acho que mostro os dois lados do BTG, como a gente trabalha em conjunto. O Álvaro de Portfólio Solutions aqui com cenário macro, trazendo os calls macros e você, Frederico, trazendo essa parte de sell side, de crédito privado mais detalhado do produto. Muito bom. Eu acho que vai ser um programa bem enriquecedor. A gente vai trazer bastante informação aqui sobre renda fixa. Então, vamos começar o primeiro programa, né? Álvaro, fala um pouquinho o que é esse relatório, né? Qual a importância dele, né? Qual é o objetivo dele, né? Eu acho que isso é muito importante. Bom, então, o Estratégias em Renda Fixa foi uma ideia que eu tive em conjunto aqui com o Fred para a gente tentar dar um zoom in em relação à Estratégia de Renda Fixa aqui da casa. A gente tem uma série de relatórios, né? O Asset Strategy também de Portfólio Solutions, tem outros tantos top picks, atualização quinzenal ali de crédito privado de research, mas não tinha nenhum relatório que, digamos assim, condensasse a nossa visão. Desde o cenário macro até as alocações e quais ativos ou por que a gente está interessado em outro ativo, seja ele público ou privado. Então, o relatório nasceu dessa ideia, são alguns slides bastante densos, é verdade. É por isso que também a gente optou por fazer um videocast para ajudar aqui na interpretação, na leitura do relatório. Bacana, é muito interessante. Tenho certeza que eu acho que vou ter muitos ouvintes aí começando a acompanhar a gente. E aí, Fred, um pouquinho do seu lado, né? De crédito privado, né? Por que é importante para aquele investidor, né? Olhar o que de diferencial tem esse relatório aqui que vocês vão trazer para os ouvintes, para os acompanhantes, para os investidores, né? Perfeito, Carol. Como o Álvaro muito bem pontuou, a gente tem diversos relatórios que, de forma separada, promovem essa disseminação de informação. Seja sobre uma lógica macroeconômica, uma análise de curva de juros, ou também como está o mercado de crédito privado como um todo. Mas a gente ainda não tem isso de forma consolidada. E é justamente esse o intuito do relatório. Visto que tanto a parte macro como de crédito privado andam de forma de mãos dadas, praticamente, estão diretamente interligadas. Faz muito sentido a gente justamente fazer um produto, um relatório, que acaba colocando as principais informações em termos não só de decisão de análise, justamente no processo de escolha de qual ativo investir, qual está a principal classe de ativo que está fazendo sentido naquele momento. Bem como passar uma visão não só do cenário macro, mas também do cenário micro de crédito privado corporativo. Então, quem acessar esse relatório vai justamente ter uma visão melhor de como conseguir conciliar essa parte mais estrutural, mais macroeconômica, principalmente em classes de indexador para ativos que ele vai estar escolhendo e também em termos específicos de crédito privado corporativo. No aspecto de crédito privado corporativo do meu lado, a gente não só vai parecer uma visão geral de como está o cenário de crédito privado, quais são os setores que são mais interessantes nesse momento, como também a gente vai colocar sempre no final do relatório um link com o nosso top picks, que é justamente a nossa carteira recomendada de ativos de crédito privado corporativo. Então, o investidor que acessar esse relatório não somente vai ter a estratégia consolidada em um único relatório, como também um link direto para quais são os papéis especificamente que estão fazendo sentido para a gente naquele momento. Isso é muito interessante, principalmente para quem acompanha e quem está muito interessado em renda fixa, porque vocês vão dar ali o cenário macro, vão falar de crédito privado e vão dar todo o embasamento e as oportunidades que tem ali. Então, para quem está escutando a gente, se inscreva no programa, ativa o sininho para acompanhar todos os updates do novo programa. E agora que a gente explicou bem o que é o relatório, o que a gente quer, o que vocês querem trazer com ele, vamos falar um pouquinho do cenário esse primeiro semestre. O câmbio depreciou, o Selic está aí 13,75, a gente está vendo previsão de queda de inflação. Álvaro, fala um pouquinho aí de política monetária, o que esperar para frente. Perfeito. Então, assim, nosso relatório a gente sempre começa ali com juros e inflação, que é o que determina, digamos assim, as nossas estratégias de alocação e renda fixa. Bom, para juros, acho que esse ambiente mais tenso do início do ano, ele dificultou o debate sobre o qual nível a gente deveria começar, o quando a gente deveria começar a cair juros. Se a gente voltar em outubro do ano passado, que era ainda, inclusive, um ambiente bastante tenso ali de eleições políticas, a curva de juros na época já mostrava um primeiro corte entre a reunião de março e a reunião de maio. Quando houve a decisão da eleição e na troca de governo houve um tom, talvez assim, menos pragmático do que o mercado imaginava, tudo isso acabou gerando uma maior desconfiança dos mercados em relação à condição da política econômica, prefixado de longo prazo, ele pagando 13%, um ambiente muito desafiador. E isso tudo acabou gerando muita oportunidade no mercado de renda fixa. Por outro lado, ele acabou tardando esse call de taxa de juros, que poderia cair entre março e maio e agora já passamos a decisão de junho e não teve queda de taxa Selic. No entanto, a ata do Copom mostrou muito claro uma divergência do comitê entre um grupo mais cauteloso, que espera uma manutenção, digamos assim, da taxa Selic e outro que diz que tem uma avaliação predominante de que há um espaço para uma inflexão parcimoniosa da taxa de juros ou da política monetária. Então, fica claro que a reunião de agosto deve começar o início do ciclo de corte de juros. O debate agora é, poxa, vai cair com 25%, vai cair com 50%, é intensidade. Nessa primeira reunião, a gente entende que deve ser com uma queda de 0,25%. Por quê? A comunicação do Banco Central, ela foi muito, digamos assim, suave na sua inflexão. Então, parcimônia, cautela, serenidade, vários adjetivos para falar sobre essa inflexão. Então, tudo isso conversa mais com uma queda de 25% e não com uma queda de 50%. Hoje, o qual da casa é uma queda de 25%, portanto, em agosto, e mais 3% de 50% até o final do ano, levando a Selic para 12%. Mas nada impede que a gente tenha uma Selic até abaixo de 12%, a depender da desinflação que a gente pode perceber ao longo dos próximos meses. Teve um evento super importante, que foi a manutenção do sistema de metas de inflação, que ajudou a reancorar as expectativas de inflação de longo prazo. A aprovação do arcabouço fiscal está praticamente sanado e a reforma tributária tem avançado em uma velocidade surpreendente. Então, acho que tudo isso cria um clima mais positivo, o câmbio acaba se apreciando mais, as expectativas de inflação melhoram, então abre um espaço para juros começar a cair e, a partir disso, a gente se posicionar diferente nas carteiras. Perfeito. E aí, Fred, olhando para o cenário de crédito privado, o primeiro semestre foi bem turbulento. Sim. Como é que você explica isso? Quais foram os principais causadores disso? E como é que você está vendo? O cenário está mais benigno para o segundo semestre? Sim. Realmente foi um... Os primeiros seis meses de 2003 bastante caóticos em termos de crédito e o principal fator disso foram os eventos de Americana e de Light. Isso acabou criando uma aversão ao risco mais elevada no cenário de crédito como um todo e, particularmente, levou a um movimento muito parecido com o que a gente viu na época de pandemia, que foi justamente aquele fluxo bastante elevado de resgate dos fundos de crédito privado corporativos. Na época, havia sido justamente a incerteza do que seria da pandemia para frente, desemprego bastante elevado. Então, as pessoas estavam precisando de ter recursos justamente no bolso, praticamente. Por isso, teve um fluxo de resgates bastante elevado. Justamente por conta desse movimento, os gestores dos fundos tiveram que se desfazer desses ativos de crédito privado corporativo, de suas posições, para ter esses recursos em mãos e conseguirem pagar os seus cotistas. Só que, justamente por conta de uma conjuntura mais sensível e delicada, eles não necessariamente estavam conseguindo vender esses ativos pelos preços que, de fato, eles valiam. Então, isso criou uma conjuntura de ativos, não necessariamente passando por algum problema creditício, mas pagando muito acima do que, de fato, eles valiam. E isso a gente está vendo justamente nesses primeiros seis meses de 2023. Aconteceu exatamente o mesmo tipo de movimento, de forma que estamos vendo diversas classes de ativos de crédito privado corporativo. Então, CRIs, CRIs e Debêntures. Inclusive, de empresas com ratings, que são as notas de crédito muito elevadas. Então, duplo A, duplo A+, triplo A, pagando prêmios muito mais elevados. Então, embora tenha causado justamente esse estresse, o que inclusive até dificultou para outras empresas tomarem crédito, justamente pelo nível de dívida mais elevado que havia se instaurado, para os investidores acabou sendo bem interessante. Porque criou um momento bastante oportuno de entrada, no qual você consegue obter ativos pagando taxas bastante elevadas, totalmente desconexas com o risco de crédito daquele emissor, por períodos até consideravelmente longos. E você consegue assegurar esse carrego mais elevado dentro do seu portfólio. Então, por esse cenário turbulento, os investidores acabaram se beneficiando por conta disso. Não é porque para as empresas... Acabou sendo muito ruim, mas por outro lado, nós investidores, acabou gerando uma oportunidade bem interessante. Em termos de, vamos dizer, se o cenário se flexibilizou, está um pouco mais tranquilo, de fato está. A gente já vê um movimento de fechamento da curva de juros, de normalização dos spreads de crédito dos ativos. Mas é óbvio que merece ainda um pouco de atenção. A gente vê que os ativos estão justamente em patamares ainda interessantes para entrada, no entanto, menores do que aqueles que a gente viu em meados de fevereiro e de março desse ano, no qual eles já tinham atingido picos históricos, inclusive até em alguns casos acima da própria pandemia. Tá, perfeito. É importante contextualizar isso, como é que impacta nesse cenário de renda fixa. E aí, falando de política monetária, voltando. Álvaro, você falou ali do início do ciclo de corte de juros, da intensidade ou não intensidade. É muito importante a gente falar sobre isso, porque é um fator fundamental que impacta. Qual é a sua visão? Até onde vai esses cortes? Você falou até o final do ano, 2024. Como é que você está vendo? Qual é a sua leitura? Tá ótimo. Então, esse é um papo muito importante para a alocação, porque é claro que o mercado vai se concentrar muito agora nas próximas reuniões, se é 25, se é 50, mas entender não apenas isso, mas qual que é a Selic terminal, ou seja, quando que vai parar a Selic no fim do ciclo de corte de juros, eu acho que é muito importante para a gente entender o quanto a gente deve alongar uma carteira de renda fixa ou não. Bom, hoje o mercado está marcando na curva de juros algo em torno de 9% para a Selic final do ano que vem. A gente aqui no banco tem um call de 10%, mas a gente entende que, de fato, há um espaço para uma maior flexibilização. É que, geralmente, a gente tem de ser mais cauteloso com essa análise. A gente quer ver um pouco mais ali da parte fiscal, se de fato o arcabouço, não só ele vai ser aprovado, mas se ele é execuível, ou seja, se o governo vai conseguir cumprir com as metas que ele mesmo está se impondo, e também sobre a reforma tributária, se de fato vai ser tão rápido esse avanço. Se tudo isso acontecer, eu acho que tem um espaço bem significativo, e até talvez de uma Selic abaixo de 9% no final do ano que vem. Não é nosso cenário base, mas isso pode acontecer. E por que a gente diz isso? Porque se a gente pegar o juro neutro do Banco Central, que agora ele mudou recentemente de 4% para 4,5%, e adicionar ali a meta de inflação mais um pouquinho, que é 3% a meta, mas digamos que no final do ano que vem a expectativa não seja no mercado 3% igual a meta, mas seja um pouquinho acima, 3,5%. 3,5% mais 4,5%, a gente tem uma Selic de 8%. Então, acho que tem um espaço ainda para a gente conseguir ter mais cortes do que hoje a curva precifica, e é por esse motivo, inclusive, que a gente tem tomado mais risco nas nossas carteiras. Foi um movimento que a gente optou por fazer aqui no mês de julho. Então, é claro que tudo isso depende de uma série de fatores, ou seja, da trajetória da desinflação, se de fato a gente vai continuar com essa trajetória benigna, se os núcleos de inflação de fato vão começar a cair em algum momento do tempo que o Banco Central fala que isso está muito difícil de acontecer. É lógico que lá fora o FED não pode surpreender muito mais, sei lá, dar mais 4 ou 5 de altos, porque isso atrapalha muito o nosso caminho por aqui. Mas, em geral, a gente está num caminho mais positivo. Da parte fiscal, as coisas parecem estar num ambiente muito mais positivo. Vale lembrar o relatório do S&P mudando o outlook Brasil de estável para positivo, e isso melhora a percepção com os investidores estrangeiros, isso melhora fluxo para a gente, que consequentemente passa positivamente para a inflação. Então, a gente está num ambiente que parece que dá para, digamos assim, botar uma marcha mais forte ali em risco nas nossas carteiras. É, não, perfeito. E aí, dado esse cenário, essa sua visão mais otimista também em relação a todo o cenário, e mercado Brasil, como é que você está vendo as alocações em renda fixa agora? Como vocês estão alocando, né? Está ótimo. Então, agora para o mês de julho, a gente fez uma mudança bem significativa. A gente estava numa posição neutra em pós-fixado, muito natural por conta desse juro muito elevado, da volatilidade muito baixa, que garante ali uma melhor distribuição de risco-retorno das carteiras. Mas a gente optou agora para ficar over-prefixado, ou sobre-alocado em pré-fixado. Muita gente pergunta, poxa, mas será que já não andou muito o pré-fixado? Bom, de fato, teve um fechamento da curva de juros, mas a gente entende que esses fatores, como reforma tributária, podem reduzir risco-país significativamente. Tem uma grande correlação, rating soberano com o CDS, risco-país de 10 anos. Risco-país de 10 anos tem uma correlação muito grande com juros de 10 anos, ou juros de longo prazo aqui no Brasil. Então, a gente entende que esse fator pode fazer a gente ficar sobre-alocado em pré-fixado. E outro ponto importante em pré-fixado, a gente aumentou a duration, que era de 2 anos e meio, para 3 anos e meio. Dado que teve um fechamento muito grande da curva, a gente teve que alongar um pouquinho as nossas posições. Então, hoje, a partir de 1 janeiro de 27, a gente consegue ver prêmio para essa classe de ativo. Para a inflação, a gente já vinha sobre-alocado com uma duration de 8 anos, permanecemos com ela, que teve uma performance muito boa nos últimos 3 meses. A gente entende que, apesar do carrego começar, da inflação começar, não ficar tão interessante como era no passado, mas há espaço para algum fechamento ainda da curva de juros na nossa avaliação. E pós-fixado, para poder financiar toda essa parcela, a gente ficou underrate, ou seja, ficou sub-alocado. E por um motivo muito simples. No primeiro relatório que a gente fez de estratégia de renda fixa, no mês passado, a gente trouxe ali um estudo mostrando o desempenho do CDI 12 meses depois, após o início do ciclo de corte de juros, nos últimos 4 ciclos. Em todos os ciclos, o CDI foi a pior performance 12 meses depois de todos os índices de renda fixa. Portanto, agora, a gente vendo esse cenário, a gente está under-alocado, ou sub-alocado em pós-fixado, e sobre-alocado em inflação e pré-fixado. Tá, perfeito. E aí, Fred, dado essa alocação macro de classe de ativos, olhando para os ativos, quais ativos você vê como mais interessantes nesse momento, seguindo esse call de alocação que vocês fizeram? É o CDI mais, a inflação, como é que você está vendo isso? Justamente em linha com essa mudança de estratégia para ficar mais ponderado na parte de IPCA, é onde a gente vem dando bastante ênfase nesse momento, e, inclusive, é o principal ativo hoje na sua carteira top-pix. Em termos de setor, não há que exerir uma regra, mas nesse momento, por uma estratégia mais conservadora, por assim dizer, estamos dando um pouco mais de referência pelo setor de utilities. Então, empresas do setor de energia, seja elas de geração, distribuição ou transmissão, ou empresas do setor de saneamento. O motivo disso é justamente por conta da maior previsibilidade que o setor tem, são bens essenciais para a população, serviços essenciais para a população, o que naturalmente promove uma demanda quase que inelástica dentro do setor, além de ser um setor muito bem regulado, contratos longos corrigidos pelo próprio IPCA, o que naturalmente acaba promovendo uma certa resiliência em termos de crédito. É óbvio que, quando a gente vai fazer uma seleção de ativos, naturalmente, além do setor, a gente acaba analisando também o próprio risco da empresa em si. Então, não necessariamente porque o setor a gente gosta, que necessariamente a empresa está bem. E é justamente esse tipo de análise que a gente faz, inclusive, na nossa carteira Topix. A gente faz uma análise de risco, retorno e liquidez, e faz justamente um filtro de quais são aqueles emissores que estão fazendo mais sentido nesse momento. A grosso modo, quem quer ter um norte para eventualmente começar a investir, por exemplo, em crédito privado corporativo, ativos atrelados à inflação e, primordialmente, do setor de saneamento ou energia, seja a parte de geração, que nesse momento também está bastante favorável por conta do cenário hidrológico positivo brasileiro nesse ano de 2023, como também transmissão de energia, justamente por conta da previsibilidade de receita que tem dentro do setor e a maior capacidade de resiliência em termos de geração de fluxo de caixa das empresas dentro do setor. São alguns tipos de setores que nós gostamos bastante e que, nesse momento, de juros mais elevados, empresas com um pouco mais de dificuldade de levantarem recursos com as instituições financeiras, juros mais elevados, o que naturalmente acaba comprometendo a parte de fluxo de caixa das companhias por conta de uma maior despesa financeira, acaba resultando também em um pouco maior alavancagem. Pode ser interessante ser um pouco mais conservador nesse momento, na hora que realmente adentrar nesse cenário de queda de juros mais acentuado, a gente pode, eventualmente, migrar para outros setores, explorar um pouco mais a diversificação intrasetorial dentro de um portfólio de crédito privado corporativo. Mas, por hora, se fosse para dar uma recomendação de algo mais conservador, utilities e atrelados à inflação, seria um bom começo. Importantíssimo esse ponto, fundamental. E aí o top pick está atrelado no relatório de estratégia de renda fixa. Sim, exatamente, na parte de crédito. E aí, agora, considerações finais. Álvaro, o que você acha, olhando para o cenário macro, o que você acha que tem que acompanhar, o que é importante estar atento para aquele investidor que está começando a entrar mais em detalhes, sendo mais estratégico em renda fixa, o que é importante acompanhar agora, principalmente nesse segundo semestre? Está ótimo. Acho que o motivo ainda dos nossos próximos vídeos aqui ainda vai ser política monetária no Brasil. É claro que lá fora ainda é muito importante acompanhar se o FED vem com mais uma ou duas altas. Acaba influenciando. Acaba influenciando. Mas eu acho que o FED pode até influenciar mais lá para 24, em quanto tempo eles vão ficar em um patamar mais elevado do que exatamente agora. Acho que agora o Brasil, como ele começou antes a subir juros, ele pode começar antes a cair juros, talvez sem muito prejuízo à moeda. E, consequentemente, as expectativas de inflação. Então, acho que o principal agora é acompanhar as próximas reuniões, as comunicações que o Banco Central vem fazendo, para a gente entender se esse PACE vai ser mais ou menos acelerado do que a gente está imaginando, porque isso, de uma certa forma, impacta bastante nas nossas recomendações. De novo, a gente entende que o Banco Central vai adotar, talvez, um primeiro momento mais cauteloso, mas a partir de setembro ele pode acelerar o PACE. Se isso acontecer, estar agora posicionado em mais risco faz bastante sentido para quem está querendo investir em renda fixa. Perfeito. Eu acho que a gente colocou todos os pontos principais do relatório, da visão de vocês. Eu acho que foi importantíssimo para trazer mais conteúdo para os nossos ouvintes, para os nossos clientes. Muito obrigada por estarem aqui. Valeu, Carol. Valeu, Fred. Obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado, Álvaro. O relatório, então, sai sempre no meio do mês, em torno do dia 15. Exato. Todo dia 15. E aí o vídeo vem acompanhado aqui para a gente poder explicar um pouco mais no detalhe. Quem achar muito técnico ali tem o vídeo para poder ajudar. Tem o vídeo. Então, são dois aí informações e relatórios de suporte aí para os nossos clientes. Exato. Quem nunca acessou, não recebeu esse relatório, procure o seu assessor, procure esse relatório, né? No meio do mês, ele começou no mês passado, então ele é novo. Então, procure o seu assessor para entrar mais em detalhe. E nos acompanhe aqui também. No próximo mês, estaremos aqui dando um update sobre as carteiras de renda fixa. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui.